Somente no mês de fevereiro, o Poços de Caldas imunizou pouco mais de 24.700 pessoas contra o coronavírus. No âmbito geral, com relação à dose de reforço, a cidade já imunizou 66,1% das pessoas aptas a receber. Um número superior aos 40,7% registrado no estado de Minas Gerais. É um número que nos alegra muito, né? Quando a gente compara, de fato, as nossas porcentagens de doses aplicadas, não só no que diz respeito à primeira dose, mas segunda dose e dose de reforço e vacinação de crianças, os nossos números, as nossas porcentagens de abrangência de cobertura vacinal são, de fato, maiores do que os números do nosso estado. Também teve início, nesta quinta-feira, a aplicação da segunda dose para as crianças de 5 a 11 anos que receberam a primeira dose da Coronavac. A enfermeira responsável pelo Centro de Vacinação de Poços ressalta as diferenças entre as crianças que tomaram a primeira dose da Coronavac e também da Pfizer. A Coronavac infantil, que na verdade é a mesma vacina que a gente usa para o adulto, ela precisa de 28 dias de intervalo para que a gente complete esse esquema. A Pfizer infantil, por sua vez, por ser uma vacina diferente da vacina que é utilizada acima de 12 anos, são oito semanas esse intervalo e não quatro. Então, nesse momento, a gente está fazendo segunda dose para aquelas crianças que tomaram Coronavac. A partir do dia 15 de março, a gente tem público para a segunda dose de Pfizer infantil. Ela ainda explica o motivo da aplicação da quarta dose para pessoas imunossuprimidas, o que já vem acontecendo no município. Essa dose serve, na verdade, como um reforço para as pessoas que sofrem de algum tipo de comorbidade. As pessoas que têm um sistema imunológico que funciona de forma adequada, independente de ter outras doenças de base, ela toma primeira e segunda dose. Esse é o que a gente considera esquema primário. Então, com duas doses, ela finaliza o esquema primário. Depois de quatro meses, ela tem um reforço. O imunossuprimido, não. O esquema primário dele são três doses. Então, ele toma primeira, segunda e terceira, que é a dose adicional para o imunossuprimido. E aí, depois de quatro meses dessa terceira dose dele, ele vai tomar um reforço, que é essa quarta dose. Os postos caldenses imunizados ressaltam a importância da vacinação. Já as crianças que receberam a segunda dose da vacina Coronavac, fala que o que as motivou e muito foi o retorno das aulas e também o encontro com os colegas. É um alívio, ainda mais para quem tem comorbidade, como eu tenho, já estou quase chegando na idade idosa, eu tenho muitas comorbidades. Então, para poder sair de casa com mais segurança, agora está chegando o carnaval, muito importante isso também. A gente usar máscara, estar vacinado com o passaporte da vacina, para a gente se proteger e proteger a nossa população brasileira, que necessita tanto de uma saúde preventiva. Viva a vacina. Tenho a neuromielite óptica e tenho a lupa sistêmica. Estando vacinada agora, isso traz mais tranquilidade até para o seu dia a dia? Mais ou menos, mas a gente fica mais tranquila, a gente consegue ficar mais tranquila sim. Eu me senti protegida, que eu podia ir para a escola com segurança. Está indo para a escola, revendo os amigos? Como é que está esse processo? Sim, está legal. É, me sinto mais segura. Vacinada agora, você está podendo ir para a escola? Como é que está sendo? Ah, estou podendo ir para a escola, sim. Quer ver os amigos? Estava com saudade deles? Ah, muita saudade. Mesmo pelo WhatsApp, mesmo fazendo chamada de vídeo, mesmo assim estava com saudade. Com imagens de Márcio Pinto, Diego de Deus para o plantão.